O Getan, um grupamento especial tático de motos, fez a apreensão de uma espingarda, 31 porções de maconha e também de dois pés da mesma droga no bairro Paranapungá. O Getan fazia rondas pelo local quando avistaram um homem parado em frente a uma residência que ficou nervoso com a aproximação da polícia e tentou correr para dentro da casa. Os policiais conseguiram abordar o homem ainda no portão. Durante uma revista pessoal, no bolso do homem de 23 anos foi encontrado um cigarro de maconha. O homem relatou que dentro da casa haveria mais uma porção de maconha. Durante buscas feitas no imóvel com autorização do homem, os policiais conseguiram encontrar mais 30 porções de maconha. O mesmo relatou que a droga seria dele. No imóvel, os policiais também encontraram uma espingarda e duas plantas, oriundas pés de maconha. O mesmo relatou que a espingarda e os dois pés de maconha seria de um amigo que convive com ele na casa. Minutos depois, o colega desse homem chegou na residência e confessou aos policiais que seria proprietário dos dois pés de maconha e também da espingarda. A dupla foi levada para a DEPAC e autuada em flagrante pelo crime de posse de entorpecentes para o consumo pessoal, tráfico de drogas e também por ter, cultivar ou manter sobre sua posse planta de origem proibida em território nacional, que seria os pés de maconha e também por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A polícia militar vem intensificando as abordagens a suspeitos e também a locais que são suspeitos de pontos de venda de entorpecentes para combater a venda da droga e também evitar os crimes de furto, que são oriundos de usuários que furtam residências e comércios para poder adquirir dinheiro para a compra do entorpecentes.